Prefeito, mais uma unidade básica de saúde aqui num loteamento que ainda está sendo construída a infraestrutura e logo as casas também vão chegar. Essa região está crescendo muito, Chico. O posto de saúde mais próximo aqui é o do Alvamar. Ele é muito pequeno, é o menor posto de saúde de Salandim. Não dá para atender nem os moradores do Alvamar bem atendidos. Então, como a região está crescendo, nós vamos construir essa UBS aqui perto do Alvamar. Vai atender Alvamar, Tropical, São José, Rio de Janeiro, alguns moradores do Novo Independência. Enfim, essa região da cidade vai ser atendida nessa UBS. O posto de saúde do Alvamar tem pouco mais de 100, 150 metros quadrados. Aqui nós vamos ter uma UBS de mais de 400 metros quadrados. Eu tenho certeza que a gente vai avançar muito na saúde. A hora que nós tivermos essas UBS, vamos poder receber ainda mais médicos. Já estamos recebendo do governo federal, porque hoje se receber não tem nem onde colocar para atender. É muito pequena as unidades básicas de saúde. A saúde vai ser transformada também em Salandim, nesse bairro que está nascendo com toda a infraestrutura. Nenhum bairro de Salandim sai mais sem toda a infraestrutura. Esse aqui, inclusive, já vai ter sistema de esgoto sanitário. E essa UBS, tenho certeza, vai melhorar o atendimento de todos os moradores aqui da região. Agora, prefeito, você disse bem a questão de mais médicos. Como é que a prefeitura vai fazer para atender também a demanda de funcionários? São várias UBS que estão saindo em Salandim. Todas as UBS que nós estamos construindo, nós temos sete hoje no município. As sete que existem hoje não vão mais existir como UBS. Nós vamos transferir todos para UBS novas. E nessas UBS antigas, nós vamos levar epidêmio, por exemplo. E epidemiologia, hoje a gente paga aluguel. A equipe da Dengue, a gente paga aluguel para eles, no local onde eles estão. Os ACS também não tem onde ficar. Então, essas UBS antigas vão ser utilizadas como suporte da saúde. Mas o atendimento básico da saúde vai ser feito nas novas UBSs. Para contratar mais gente, o governo federal já nos mandou mais sete médicos, a família. E o município crescendo, como cresce em Salandim, a arrecadação aumenta. E nós temos que contratar mais gente, porque você não consegue atender o tanto de gente que tem em Salandim hoje com a equipe que nós tínhamos há dez anos atrás na saúde. Nós precisamos contratar mais gente. E não tinha, mesmo que nós contratássemos, não tinha onde colocar esse pessoal. porque as UBSs eram muito pequenas. Então, o Salandim está crescendo e a resposta na saúde está sendo imediata. A saúde de Salandim, eu tenho certeza, vai ser referência para a saúde da região.